Tem gente fotografando o lavabo, ela está postando foto dela mesmo, então vamos entrar no lavabo, já vamos entrar direto no lavabo, vamos ficar aqui, está passando um link para o pessoal, então pode passar o pessoal da casa, pode continuar assistindo o pessoal, a Luciane Veiga fez o lavabo do apartamento Master. Bom, eu já adoro ficar aqui nesse cantinho que tem um xarabe muito legal aqui, que é feito pela Luciane Veiga. Põe assim, põe em casacor.com.br barra tv, casacor.com.br barra tv, casacor.com.br barra tv, ou simplesmente casacor.com.br. Oi? Tudo junto. Tudo junto. Ela está passando e você também pode passar esse link que você está assistindo para as pessoas conseguirem ver o programa TV Casacor ao vivo, que é um programa que vai a todas as casacor do Brasil e mostra todos os ambientes de todas as casacor do Brasil, então se você gosta de decoração, se você gosta de arquitetura, pode nos acompanhar, viajar conosco. Agora sim, não é, Luciane? Estava passando ali para o Pedro o link do TV Casacor. Bom, o teu espaço é um espaço, é um corredor, é um lavabo bem estreito, fica comprido, então a gente pode ousar um pouco mais no projeto do lavabo. E eu, assim, trouxe, assim, de volta, por ter espaço, para colocar uma ornamentação com plantas, uma bancada bem ampla, que aí coloca um espelhão, né, para poder, assim, o visitante se dar aquela reolhada, né, durante a visita. E trouxe o bidê com a bacia sanitária, porque o espaço permitia a gente pensar novamente no uso do bidê, né, que ele sumiu, que os banheiros foram diminuindo, os lavabos ficaram menores ainda. Mas a gente percebe que, assim, para as pessoas, já que o apartamento, né, foi pensado por um casal, já com filhos, entende que vão existir pessoas mais velhas que eventualmente vão vir visitar essa família. E eu percebo que, para as pessoas mais idosas ou com alguma dificuldade de locomoção, o bidê, ele dá uma facilidade... Ele é mais acessível, né, então foi essa proposta. E todo esse espaço, assim, foi pensado nesse casal, né, brasileiros, que gostam, assim, de viajar, que curte bastante, está conhecendo outros lugares. E a gente trouxe a ideia de ele estar compartilhando isso. Ah, então ele veio compartilhar toda uma obra de arte. Nós montamos um painel, um mapa mundi. Muito legal, que é esse daqui, ó. Vocês, não, quem foi que montou isso para vocês? Foi o artista plástico, o Wilson, de Cachoeiro. Nós conversamos. Que eu queria a ideia de compartilhar a viagem desse casal. Pensamos primeiro em foto. Ah, vamos colocar foto dos lugares onde eles já estiveram. Aí a gente pensou, não, vamos um pouco mais além, porque o Lavabo, às vezes, deve ter um público, né, divulgar tanto assim a família. Aí nós chegamos a essa ideia do mapa mundi com essas rotas de alguns lugares que eles já foram e lugares que eles querem ir. Hoje, esse casal que eu pensei, né, para fazer o Lavabo, mora num país árabe. Então, a gente tentou linkar, assim, as influências da arquitetura árabe. Por isso que tem aqui... Tem o Muxarabe MDF, porque ele é uma influência árabe na nossa arquitetura, na arquitetura brasileira. E foi muito marcante no período colonial, né, quando os portugueses vieram, eles estavam sob a influência amoura. Então, trouxeram os Muxarabes, que dá essa questão... A gente pode também, a questão da sustentabilidade, que a gente usa a luz natural, a ventilação natural para a manutenção das plantas. Ou seja, tá? Tem, de fato, é bem gostoso que vem um ventinho daqui. Vitória vimenta muito, né? É, e a gente está numa localização privilegiada aqui no praia, né, que tem... A gente consegue perceber bastante essa brisa. Então, as plantas, elas conseguem respirar melhor, resistem melhor a questão da iluminação, que é uma coisa bacana de estar usando, mas... Elas estão super felizes, as plantas. Elas estão felizes, olha, brasileirinho. Essa é uma planta super brasileira. É, chama brasileirinha. É, brasileirinha. Até as folhas dela já... Verde e amarela. Amarela. Muito legal. Tem umas coisas, Cris, aqui. Tudo tem seu tempo. Há tempo de... Há tempo de nascer, sorrir, dançar, abraçar. Há tempo de falar, amar, desejar, plantar, construir, de afastar-se. E tudo fez formoso em seu tempo. Então, uma frase bíblica. É. É, é um texto de Eclesiastes. Eclesiastes. Nosso diretor de imagem, Ricardo, já tinha falado, isso é Eclesiastes. Eu achei legal, porque, assim, para viajar requer tempo, para compartilhar requer tempo, e tempo hoje é uma coisa que está muito difícil. A gente, às vezes, tem tantas coisas, mas não tem tempo. O tempo está se tornando um artigo de luxo. Eu quis trazer esses trechos para refletir mesmo a questão de a gente estar valorizando o tempo, o tempo com a família, o tempo de abraçar a família, o tempo de estar junto, o tempo de estar com os amigos. E que Deus fez tudo formoso no seu tempo. Que ótimo! Aê! Ricardo, gostou? Ricardo, a mensagem aqui da Luciane. Luciane Veiga. A Luciane ainda fez uma bancada que é de vidro. É de vidro, extra clear, branco. Eu quis que ela desse um destaque para Cuba e trouxesse uma leveza para o ambiente. Então, eu pensei nessa bancada branca para fazer contraste com a louça em tom café. É muito bonita essa louça. Ela tem um toque. É linda, eu já estou apaixonada. E você usou... Bom, isso é porcelanato, não é madeira de verdade, né? E uma super luminária linda. É, aquela luminária DNA ficou linda. Ela deu um toque, assim, no... A gente fez esse cantinho. Um cantinho para... Um cantinho dentro do lavabo. Muito bacana. Para atender bem, assim, esse visitante. Muito bom. A gente conheceu aqui, então, o lavabo do apartamento Master de Casa Cor Espírito Santo. Tem mais um ambiente. Não acabou o programa. O programa tem... Há tempo de acabar o programa, mas não vai ser agora. Você não é pastora, não? Não. Ok. Então, há tempo de acabar o programa, mas não é o tempo agora. Luciane, tem um jeito de seguir você no Instagram, Facebook, site, Snapchat? Tem. Tem o Facebook, Luciane Veiga Arquitetura. Tem no Instagram, Lu Veiga. E tem o meu site, que é lucianeveiga.arq.br. Lucianeveiga.arq.br para conhecer mais o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Luciane, parabéns pelo espaço. Já vim aqui. Aqui é bem gostoso, tem uma luz gostosa, um ventinho bom. É aconchegante, um ambiente agradável, que convida. Convida mesmo. Parabéns. E eu adorei esse quadro aqui, esse quadro que mostra a rota dessa família. Já viajou por todo o mundo. Deixa eu ver aqui. Olha, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, daí Nigéria. Vamos ver aqui na Europa. Foi ali no cantinho. Líbia, Índia, Austrália. Até para Papua, Nova Guiné. Essa família já foi. Na Colômbia, Equador. Equador e Peru. Dois lugares onde acontece agora a Casa Cor. Casa Cor. Não é? Muito obrigada, Luciane. Obrigada. O que é o O que é a Casa? Olhaê. Você pode se encontrar em cima, em cima, em cima.